Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês como ter dinheiro infinito em Baldur's Gate 3. Vem aqui no Funestos, esse NPC, pra você contratar um mercenário ou resetar o nível de algum companion seu, tá? Você precisa de algum personagem que tenha nível prestes a upar. E não upa, tá? A gente vai usar um esqueminha pra fazer dinheiro infinito. Então é o seguinte, vem aqui no Santuário Esmeralda e vem aqui no NPC aqui pra... o mercador no caso, né? E você vai com qualquer NPC até lá, né? De preferência separa o seu grupo. Escambo. Converse com ele, abre a loja e você vai fazer o seguinte. Aqui na aba de Escambo, você vai pegar o dinheiro do vendedor aqui, tá? E você vai selecionar tudo aqui, vai colocar a quantidade inteira ali no Escambo, tá? Por quê? O que você vai fazer? Roubar todo esse dinheiro de uma vez é muito difícil. Então, a gente vai aqui no Escambo e a gente devolve esse dinheiro pra ele em pacotinhos de 90. Então você vai ver aqui que vai formar de 500 vários pacotinhos de 90 aqui no inventário dele. Ao invés de ter um pacotão de 500 que você precisa de 20 no dado pra poder roubar. Então assim fica bem mais tranquilo. Você vai separando assim. Quando você for roubar, né? Você pega, entra em furtividade, furta ele, dá um quick save antes. E você vai notar que vai ter esses pacotinhos aqui agora com muito mais facilidade pra você pegar. Você pode pegar eles. Claro, não é tão simples assim por causa da rolagem do dado. Você vai precisar salvar seu jogo e resetar todas as vezes que der errado. E assim que der certo, você salva de novo, tá? E é o seguinte, pra você fazer isso infinitamente, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai furtar ele da mesma forma, tá? Furtou ele. Ó, vou furtar aqui pra vocês verem certinho. Vou pegar aqui 360 moedinhas, tá? Das moedas que ele tem. Pra eu pegar mais dinheiro que isso, tá vendo? Ó, 360 moedas. O que eu vou fazer? Assim que der certo, você sai no stealth correndo de boa aqui. Ou você sai correndo, você sai no stealth mesmo, tá? Pra ele não te pegar. Não tem problema ele fazer isso com você, de correr atrás de você. Desde que você se esconda aqui. Na hora que você for falar com ele de novo, nada vai ter acontecido, né? Ou vai pro guy, ele não vai questionar nada, né? Você pode salvar o jogo e tentar roubar o resto, inclusive, se você quiser pegar tudo. E assim que você roubar a quantidade que você quer, upa o nível do seu personagem, qualquer personagem, ok? Upou, maravilha. E assim que você voltar no comerciante, você vai ver que o dinheiro dele voltou pra quantidade que ele tava, tá? No caso aqui, 608. E agora é só você repetir o processo e ficar roubando ele infinitamente. Salvando, roubando, salvando, roubando. Dá pra você pegar inúmeros, inúmeros dinheiros, assim, vou falar assim. Muita grana aqui, simplesmente. E depois que você acabar com os seus níveis upados, você vai lá, reseta o seu personagem de novo. E dá pra fazer isso quantas vezes você quiser, ok? Então é isso, pessoal. Tamo junto, até a próxima. Valeu!